O que é bom para destrancar o nariz do recém-nascido, prematuro? Sou a Isa, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Provavelmente você vai passar por uma consulta, tá? Ou o seu bebê, leve ele para um pediatra e ele vai estar prescrevendo pra você isso aqui, ó. Descongestionante nasal, tá? Não precisa você tentar amar. Mas é bem tranquilo, você vai passar, colocar aqui, tá? É a base de soro fisiológico e você vai fazer assim, ó, uma espirradinha lá na narina ali do recém-nascido, assim, ó. Não sei se apareceu no vídeo, mas ele sai aqui, tá? E ele vai estar ajudando, então, a descongestionar ali o narizinho do recém-nascido. É muito importante realmente a mãe ficar atenta a isso, porque na hora que o bebê ele está mamando, imagina, aí tranca a boquinha, como que ele vai respirar? Precisa se atentar a isso, tá? E passar por uma consulta direitinho com o médico pediatra. Bom, vai dar tudo certo. Um beijo aí pra você.